2ª Carta a Timóteo, capítulo 4 Conjuro-te, pois, diante do Eterno e do Salvador Yeshua Messias, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, retárguas, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo como michão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Salvador, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Damas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei-te quito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre causou-me muito males. O Salvador lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Mas o Salvador assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquem livres da boca do leão. E o Salvador nos livrará de toda a má obra, e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúde, saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onisíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trofimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eu, Bulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Salvador e Exua Messias, seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. A graça seja convosco.